Nós estamos aqui no interior de Frederico Westphalen, na linha Santos Anjos, para conferir o trabalho das agroindústrias que estão ligadas nas redes do Grupo Creluz, recebendo inclusive incentivo do Grupo Creluz na área da energia. Começamos aqui na agroindústria Sabores do Vale, que produz mandioca e derivados de mandioca, além de geleias. Assim, a nossa agroindústria, então, já foi dito, produz mandioca congeladas e geleias de manga com maracujá, uva e morango. A nossa rede, na verdade, de energia era monofásica, e aí a gente pediu para a Creluz que fizesse o trifaseamento da rede, conseguimos isso, e com isso a gente tem a ideia de aumentar a produção, conseguindo uma câmara fria, então, colocar aí, com a rede monofásica, a gente tem um gasto muito alto com isso, com a trifásica, então, a gente consegue um contêiner, uma câmara fria, para conseguir congelar, então, uma quantia aí por ano, estocar, para ter a venda o ano todo, né? Quando trabalha a família unida e tem os incentivos, né, o apoio que a gente recebe, a gente consegue colocar aí realidade. Não adianta nós ter o nosso plano, não, vamos planejar fazer uma agroindústria se a gente não tivesse o apoio da Creluz para trazer a trifásica. Então, não adiantaria nós pensar em comprar um contêiner, uma câmara fria, se a gente não tivesse esse acesso a essa energia mais alta, né? Como estamos pequenos, que nem ele comentou, e o futuro esperamos ser grandes, né? Com o apoio da Creluz também, quando a gente precisa de energia. Agora, nós estamos aqui na agroindústria da família Camargo, com o Alexandre Camargo, que vai contar para a gente sobre a produção de vinhos que a família vem fazendo. Começamos com uma produção mínima de 2, 3 mil litros, hoje estamos indo para 20 mil litros, né? E a produção de uvas também, a gente tinha uma produção aí de 20, 30 toneladas. Esse ano já chegamos a 60, quase 70 toneladas. E estamos investindo mais em inovação de novos parreirais aí, que futuramente vai agregar uma quantia X aí até de 100 mil quilos de uva, né? Que daí seria uma parte destinada que vai ser para a produção de vinhos, a outra para a venda para as pessoas que queiram fazer os vinhos, né? E uma parte também que é destinada a inaturas. Graças a Deus, a Creluz teve uma participação fundamental aqui na agroindústria nossa, né? Que é da Camargo Uvas e Vinhos. Ela nos gerou, sabe? A trifásica aí, deu de presente para nós aí, foi um baita, sabe? Incentivo para nós, e aí estamos muito gratos por isso, porque se não fosse a trifásica, nós não teríamos nem como tocar, né? A nossa agroindústria, porque depende dos motores, das máquinas aí, que são todas hoje trifásicas. Voltamos na próxima semana.